E amanhã sai o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O candidato pré-selecionado nesta segunda fase deverá comparecer à instituição de ensino e confirmar as informações prestadas no ato da inscrição até o próximo dia 24 para fazer a matrícula. Quem não for pré-selecionado na primeira e segunda chamadas pode participar da lista de espera nos dias 2 e 3 de março. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior para cursos de graduação e de formação a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Mais informações no site do programa.